Olá meus amigos, olá minhas amigas do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Orquídeas de Rondônia aqui é um canal que você pode aprender a cultivar orquídeas de uma maneira simples, fácil e prática sem complicações nenhuma e o melhor de tudo com a aplicação de produtos naturais igual vai ser mostrado no vídeo de hoje então você que não sabe cultivar orquídeas, por gentileza fique até o final desse vídeo e até mesmo você que já sabe como cultivar orquídeas, peço que fique também até o final do vídeo porque aqui você pode aprender dicas novas aí para aplicar no seu cultivo então sem mais enrolação, se você não for inscrito por favor clique em inscrever-se deixe o seu like nesse vídeo e bora para o nosso vídeo de hoje que está muito bacana pessoal no nosso vídeo de hoje tem bastante gente que tinha me pedido lá no Instagram no TikTok e no Facebook para que eu pudesse falar para vocês sobre a cebola como utilizar a cebola nas nossas orquídeas para dar ótimos resultados pessoal a cebola vocês podem utilizar elas nas orquídeas para nutrir que ela é rica em cálcio, ferro, magnésio, potássio, beta caroteno e entre outras vitaminas aí que vai estar suprindo a necessidade das nossas plantas e o melhor de tudo pessoal a cebola além dela servir como uma fonte de nutrientes aí para as nossas orquídeas ela também serve como fungicida e um excelente bactericida aí tá vocês podem estar prevenindo as suas orquídeas contra doenças, fungos, bactérias, pulgão, coxonilha, formiga e entre outros então no vídeo de hoje eu vou mostrar como utilizar ela para nutrir as orquídeas tá deixar elas fortes assim ó saudáveis e também vou passar algumas dicas para vocês de como acabar com as formigas nas orquídeas com apenas metade de uma cebola tá mas antes de começar o vídeo olhem só pessoal esse cataceto aqui é um cataceto que saiu com essa floração muito bonita ó vocês podem reparar aí e aqui e ainda está vindo mais duas hastes florais ó uma, duas tá está vindo com mais duas hastes florais esse daqui é um cataceto amanduá com um cruzamento de cataceto um Karen Armstrong então saiu esse belíssimo resultado aí ó que vocês podem observar então pessoal vamos lá nós vamos precisar de uma cebola inteira tá aqui eu cortei a metade já para poder fazer a mistura para vocês tá e para vocês verem também melhor pessoal não precisa retirar essa capinha aqui tá essa capinha marronzada aqui da cebola não precisa retirar do jeito que está aqui vocês vão cortar no meio tá vocês vão cortar a cebola no meio e a outra metade igual essa daqui vocês vão colocar em dois litros de água tá dois litros de água limpa nós vamos precisar para poder colocar essa nossa mistura vocês vão bater no liquidificador essa mistura no caso a cebola com a água limpa só esses dois ingredientes pessoal vocês vão bater no liquidificador bem batidinho e a nossa mistura vai ficar com essa tonalidade aqui olhem só pessoal vai ficar com essa tonalidade aí tá uma tonalidade escura bem forte o cheiro tá o cheiro é bem forte pessoal por isso que serve aí para espanta espantar tá formiga pulgões colgões colgões entre outros então pessoal meia cebola igual está sendo mostrado aí tá meia cebola para dois litros de água beleza feito isso pessoal é como que nós podemos fazer a primeira forma de aplicação dessa mistura aqui tá eu vou pegar uma orquídea aqui vou pegar essa planta Dendobrium aqui que é uma planta que está pequena ainda está começando a se formar vou colocar ela aqui dá para vocês verem bem aí pessoal essa daqui é a primeira forma de aplicação tá bateu toda a mistura no liquidificador pode vir aqui ó no substrato dela aí ó vocês podem reparar eu vou puxar o zoom para vocês verem aqui ó vocês podem reparar que tem umas formiguinhas aí ó lá e essas formiguinhas já começam a correr pelas folhas e até mesmo pelo substrato por causa do cheiro forte pessoal da cebola tá então vocês podem fazer essa aplicação nas suas orquídeas coloquei só essa quantia porque é uma orquídea pequena tá é uma planta pequena que não está 100% estabilizada aqui quando ela tiver do tamanho desse bubozinho do lado aí sim eu posso fazer outra aplicação com uma quantidade maior e melhor tá agora eu vou colocar ela aqui vou pegar esse cataceto está plantado na pedra brita com a casca de arroz carbonizada olhem só pessoal já está vindo com uma haste floral ali tá e essa desse daqui pessoal já é um vaso maior tá vocês podem reparar então como que nós vamos fazer a aplicação dessa quantidade aqui nesse vaso que é maior vocês podem colocar aqui ó pronto pessoal essa quantidade aqui também já está perfeita pessoal passando jogando assim no substrato vai fazer com que as as raízes lá de baixo puxa em todos os nutrientes e se tiver formiga pulgão coxonelha aqui vai espantar elas mas esse daqui não é o método que eu vou ensinar para vocês de como espantar formigas aí do substrato tá das orquídeas esse daqui é o método de aplicação para nutrir a planta tá esse daqui é o método que vai fazer com que você é faça suas orquídeas terem ótimos resultados aí folhas verdinhas como essas e florações maravilhosas como essa daqui do vídeo vocês podem dar uma olhada aí então pessoal agora eu vou mostrar para vocês a forma que eu falei para espantar formigas tá aí das nossas orquídeas olhem só pessoal para espantar as formigas nós vamos precisar de um recipiente como esse ó tá vendo um vaso em cuia bem aberto para nós podemos colocar o nosso aqui aqui dentro feito isso nós vamos precisar de um pouquinho de água Antônio qual a quantidade de água que você tá colocando aí pessoal aqui eu não coloco quantidade tá é por quantidade a 100ml 300ml eu só coloco um pouquinho tá igual está sendo mostrado aí o porquê de colocar esse pouquinho para concentração não fica muito forte tá e depois eu venho e acrescento a água com cebola pronto feito isso pessoal o que que nós vamos fazer agora vamos pegar aqui tá é uma orquídea pode ser qualquer orquídea eu vou pegar essa catleia aqui tá pegar essa catleia olhem só essa catleia pessoal está plantada no chip de coco casca de arroz descarbonizada pedaços de casca de pinos e pedra brita vou colocar aqui ó desse jeitinho vocês podem reparar que é uma planta que está bonita bastante folhas e brotos tá brotações olha lá bastante brotações e pessoal esse processo de deixar ela de molho assim o que que acontece esse processo de deixar ela de molho assim pessoal faz com que afogue todo o substrato Antônio vai matar as raízes calma lá pessoal vocês vão deixar elas assim cerca de 15 minutos tá feito isso pessoal todo o substrato dela aqui vai ficar sufocado com essa água de cebola tá por o cheiro ser muito forte vai acabar matando então é formigas com chonilhas pulgões e outras bactérias que tem aqui no substrato até mesmo aqueles gonguinhos aqueles piolhos de cobra que bastante gente fala para mim que fica fazendo morada aqui no substrato vai acabar com tudo pessoal e vai espantar eles também vocês podem deixar aí cerca de 10 a 15 minutos dessa forma aqui quem quiser encher até aqui assim ó pode encher tá até aqui eu só não encher porque porque eu vou usar aquele restante ali para falar para vocês outra maneira se vocês encherem até aqui é melhor ainda que vai sufocar tudo mais rápido ainda do jeito que está aqui pessoal o substrato vai sugando tá bem devagarzinho vai sugando de baixo para cima e daqui cerca de 10 horas 10 10 horas não perdão daqui 10 minutos todo o substrato já vai estar encharcado com essa água de cebola então as formigas formigas e pulgões coxonilhas bactérias tudo que tiver aqui na planta vai ter que dar um jeito de sair fora daí tá então essa daqui é uma das maneiras que vocês podem utilizar a cebola nas orquídeas para acabar com bactérias pulgões coxonilhas e formigas tá e aqui está pessoal nossa última forma de utilizar aí a água de cebola nas orquídeas vamos colocar ela no borrifador tá e vamos ver nas folhas e ó pode fazer aí a aplicação nas folhas das suas orquídeas sem problema nenhum tá coem pessoal é muito importante que vocês coem com um pano tá para poder ficar bem fininha mistura e não entupir o seu borrifador aí tá pode vir ó nas folhas também por cima por baixo pessoal não tem problema esse processo aqui vai fazer com que limpe as folhas das suas orquídeas tá e vai eliminar fungos e bactérias que também possa estar alojados aí nas folhas delas então vai fazer com que ela tenha uma fotossíntese faz muito mais rápido e se desenvolva também muito mais rápido tá então essa daqui pessoal é mais uma forma de vocês utilizarem aí a água de cebola nas orquídeas para dar ótimos resultados tá então fique com essas dicas no vídeo de hoje podem fazer aí em casa são dicas simples mas que dá ótimos resultados aí nas suas orquídeas tá e aproveitando eu convido a todos para se fará fazer parte aqui do nosso canal e vocês vão estar se inscrevendo para aprender sobre o cultivo de orquídeas de todas as espécies o nosso vídeo de hoje é só eu espero que vocês tenham gostado pessoal no próximo vídeo nós vamos estar falando aí sobre o cravo da Índia então se você não quer perder esse vídeo clique em inscrever-se aqui embaixo não se esqueçam também de ativar os sininhos e as notificações para não perder nenhum um dos nossos conteúdos tá ok olha só mais uma floração masculina e feminina tá pessoal essas floração de cima é feminina e essa de baixo é masculina então esse é o nosso vídeo de hoje muito obrigado a todos pessoal fiquem com Deus um grande abraço e até o próximo vídeo e Obrigado.